Se você gosta de histórias, venha cá, venha já! Pra quem gosta de história! Jesus sempre foi um homem que acolhia a todos. Certa vez, estavam falando mal de Jesus por ele conviver e ser acompanhado de pessoas pecadoras. Então, ele contou a seguinte história. Havia um pastor que tinha cem ovelhas. Ele amava todas. Todos os dias ele contava as suas ovelhas. Ele prestava atenção em cada uma delas, pra garantir que estavam saudáveis e que não estavam machucadas e que tinham se alimentado direito. Certo dia, aquele pastor, ao contar as suas ovelhas, percebeu que faltava uma. Ele ficou muito preocupado onde ela poderia estar. Mas ele não teve dúvidas. Deixou as 99 ovelhas e partiu em busca da que faltava, até conseguir encontrá-la. Procurou, procurou, procurou e encontrou. E foi uma felicidade tremenda. Seu coração se encheu de tanta alegria que ele voltou pra casa com ela e reuniu amigos e vizinhos. Ele fez uma festa pra compartilhar a sua alegria por ter encontrado a ovelhinha que tinha se perdido. E sabe por que Jesus contou essa parábola? Foi pra nos ensinar que da mesma forma que esse pastor ficou feliz ao achar a ovelhinha perdida, Deus também fica feliz e faz festa quando alguém que se perdeu dos caminhos do Senhor retorna arrependido pra ele. Deus acolhe com muito amor quem volta pros seus braços e para seu cuidado. Deus acolhe com muito obrigado.